O que falta? O deputado Marcelo Freixo, pela liderança do PSOL, quatro minutos. Obrigado, presidente. Ministro Sérgio Muro, para ser objetivo, não vou lhe perguntar sobre o decreto de ontem, porque já entendi que essa responsabilidade é do presidente, que V. Exª, inclusive, deixou claro que tem divergência. Vou entender isso, vou para um assunto mais concreto, que não houve tempo na fala anterior. Queria lhe perguntar, ministro, milícia, nós sabemos que ela é uma organização criminosa, até porque já está tipificada no crime penal há uma década por conta da CPI das milícias do Rio de Janeiro. Então, essa não pode ser a única contribuição de um projeto anticrime para enfrentar crime organizado, milícia é a dos que mais cresce, hoje a principal organização criminosa do Rio de Janeiro, que mais detém territórios, mais do que o tráfico, lamentavelmente, e o tráfico, claro, tem que ser enfrentado. Mas, como enfrentar? Só dizer, só constatar que milícia é uma organização criminosa, eu já sei há uma década, ministro. O que eu quero saber é como nós vamos, não é através de medidas que atingem o sistema prisional, quando nós vamos enfrentar milícia. Milícia máfia tem relação de poder, tem muita gente dessa casa, tem muita gente de todas as relações de poder, que não tem interesse em enfrentar milícia. Porque sempre defendendo, inclusive, a legalização das milícias, se alimentam eleitoralmente das milícias, se elegem, porque milícia transforma território em domínio eleitoral. Se não enfrentar poder econômico e poder territorial, se não investir em inteligência, não é através de medidas penais que nós vamos enfrentar milícia. Então, não adianta dizer apenas que é um grupo criminoso e associá-la e ainda compará-la a outras medidas. Isso não vai resolver. Isso não tem eficácia. E eu estou aqui querendo contribuir, ministro. Estou falando isso de forma desarmada, inclusive. A gente tem uma experiência larga no enfrentamento à milícia e a gente quer ajudar. Agora, este projeto não contém informação. E, ao não conter isso, pode beneficiar as milícias, porque muita gente deste governo, inclusive, sempre se alimentou das milícias. E não vai ter interesse político em enfrentar as milícias. É disso que a gente está falando. Enfim, e aí, ministro, segurança pública é algo muito sério e eu sei que o senhor concorda comigo. Segurança pública é um mecanismo que a gente precisa se despir de vaidade e ouvir o conjunto da sociedade. Ouvir, sim, policiais, ouvir profissionais de segurança, ouvir especialistas. O senhor conhece diversos especialistas que eu também conheço. O senhor devia ouvir, por exemplo, a Ilona Zabor, que o senhor conhece bem. Qual a opinião que ela tem sobre esse projeto. É uma pessoa que tem que ser respeitada, assim como policiais, tem que ouvir o universo da diversidade de pensamento que tem. No dia 7 de janeiro, a minuta desse projeto já estava pronto. Dia 7 de janeiro, a minuta desse projeto já estava pronto, conforme vocês responderam por um requerimento de informação do pessoal. Em uma semana. Assim não dá para ouvir ninguém. É isso que a gente está tentando fazer no grupo de trabalho, ouvir a sociedade. E mais do que isso, ministro, para terminar e respeitar o meu tempo, o senhor falou que o presidente Bolsonaro fez esse decreto para responder aos anseios dos seus eleitores. Quando uma pessoa ganha uma eleição, governa para os seus eleitores, mas governa também para quem não foi seu eleitor. Governa para o conjunto da sociedade. As medidas têm que ser balizadas pelos interesses do conjunto da sociedade, não só por um grupo pequeno de seus eleitores ou de parcela. Isso não é democrático. E mais do que isso, as ações da Taurus, hoje, de manhã, cresceram 20%. Talvez essa medida do presidente tenha agradado parte dos seus eleitores, mas também dos seus financiadores. Talvez não tenha sido uma medida só para os seus eleitores. O que está em jogo nesse projeto anticrime é o debate da democracia, porque o direito à segurança é um direito humano fundamental. E é por isso que a gente está aqui cobrando com profundidade e com estudo. Foram muitas as perguntas físicas que não foram respondidas, espero em outro momento das perguntas iniciais que possam ser respondidas. Cumpra o meu tempo aqui, capitão Augusto. Obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Freixo. Deputado Nelson Pelegrino.